pessoal essa planta aqui é a erva de touro, eu acabei de gravar um vídeo mostrando os benefícios dessa planta aqui e estava coletando ela, eu vim para colher ela e decidi gravar um vídeo e agora eu estava pensando em mostrar para vocês eu estou colhendo ela, eu colho os ramos dela aqui, cortei com a tesoura e vejo que sobrou as pontas eu vou cortar toda ela aqui, tiro toda ela aqui e vou levar para minha esposa minha esposa vai lavar e vai selecionar todos os ramos e vai pôr para secar na sombra mas sabe o que é interessante dessa planta aqui? ela está beirando a pedra, ela nasce, ela resiste, ela vive em lugares que realmente muitas outras plantas não conseguiriam viver e ela consegue só que eu vou cortar ela aqui e dentro de pouco tempo ela vai estar formada de novo, ela não é uma planta que vai morrer ela vai continuar viva e vai daqui a pouquinho ter novas brotações eu vou cortar tudo para vocês e mostro como é que ela ficou aí pessoal, acabei de colher, está vendo? e ficou dessa forma aqui o pé, está vendo? eu vou aguardar e as brotações vir, depois eu vou gravar um vídeo e vou mostrar para vocês que realmente ela brotou brotou, olha bem o lugar que ela está, olha as rochas aqui, olha a pedra desse lado, olha a pedra aqui, ela está em um lugar onde outras plantas não conseguiriam sair muitas plantas não sobrevivem nesse lugar aqui e ela está aqui, linda, olha a bacia que nós colhemos está vendo? o tanto de erva de touro e saudável, verde, linda, agora a minha esposa ela vai lavar ela seleciona, ela pica tudo manualmente, ela e o meu genro e põe para secar na sombra, está certo? e a pessoa que comprar essa planta aqui vai comprar uma planta que foi colhida com amor e carinho e foi cuidado com todo carinho e vai ter realmente com certeza resultados, porque é uma planta de qualidade, tá bom? se você quiser comprar a erva de touro ou comprar outra planta medicinal, erva baleira, safrão da terra ou outra planta, tanto planta seca como semente, muda para você plantar na sua casa conversa com a Larissa, nós temos semente, nós temos mudas, temos estacas temos também planta seca, seca na sombra, lavado, selecionado, escolhido manualmente conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo e com certeza você vai ficar contente, satisfeito em ter uma planta de qualidade na sua casa o melhor é você plantar e você mesmo colher, porque vai ter a sua energia, o seu amor, a sua dedicação, o seu carinho e só de trabalhar colhendo a planta já é uma alegria muito grande então se você tiver essa oportunidade e quiser, conversa com a Larissa e vê com ela lá, tá certo? Deus te abençoe, ore a Deus por mim, que eu vou orar a Deus por vocês também e não se esqueça, usa plantas medicinais, elas irão te surpreender eu�� eu eu